E aí pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Tô com uma galerinha gente boa aqui pra gravar o vídeo de hoje, eles estão tudo me olhando aqui, meu Deus do céu, eu me sinto uma pessoa muito admirada quando eu entro no meu servidor, vamos dar um high five aqui nesse! E tô com um loadout um pouquinho diferente do Demoman, vocês podem ver, eu arranjei um Unusual novo e um Lança Granadas Austrália, é isso aí, bora jogar aqui, vamos ver o que que rola, porque eu preciso treinar meu Demoman, já falei isso em vários vídeos e realmente eu tenho assim, caminhado pra melhorar ele, pouco a pouco, mas tenho caminhado, vou botar umas Stick Bomb aqui, porque o nosso médico tá tendo um pouquinho de... Bicho, meu do céu, eles estão com Uber, vamos deixar as Stick Bomb ali, haha, peguei dois! Ai, que legal! Que 10! A melhor coisa de botar a Stick Bomb é você meio que esquecer delas um pouco, vamos lá, o Retro Super aqui falando pra eu avisar quando for pra lançar o Uber, mas não tem muito, é a hora que... Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu! Um Spy aqui, xarope, esse Spy eu sinto que será um problema para nós, será? Bom, tomara que não, olha o Pyro, ah soltou o Uber, ok, vamos subir aqui, isso, vamos pegar as coisas ali, tem um médico, matei mais alguém aqui, eu quero destruir o Tele... Ai meu Deus, vou morrer! Morri! Mas tudo bem, pelo menos destruiu a Sentry, o Dispacer ali, foi uma boa vida! O nosso Heavy tá no ponto ali, já capturamos, coisa boa! Tem que tomar cuidado porque eles têm um Teleporter... Ah, destruiu o Teleporter, beleza! Vamos lá então, avançar aqui! E é bom porque eu estou no mapa, o melhor mapa para Demon Man na verdade, esse aqui, porque tem um poeta de corredor fechado, então é um mapa 10. Ah, mataram o Pyro ali já! Opa! E aí Scout, morre isso, morre pro fogo Scout! Vamos tacar umas granadas ali no ponto pra pegar o Sniper um pouquinho, e a gente tem um Magic aqui com o Uber, o outro Magic inimigo aqui, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, não tem o Stick Bombs! Ai meu Deus do Soldier pulando, deixa eu recuar aqui porque eu não quero morrer não! Vamos lá, o pessoal quer jogar Snowplow, é um mapa muito bom, pode ser! Certo, vamos com cuidado aqui! Tem uma galera olhando aqui, eu não quero isso não! Ok, vamos matar aquele Magic que está tendo problemas, hein! Ah, pena que eu não peguei o Air Shot nesse Heavy! Tudo bem! Epa, 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 epa! Eu tenho Stick aqui? Tenho, ok! Tenho um Stick! Tô num lugar, tô num lugar bem ruim na verdade, deixa eu sair daqui, pisar no ponto... Ei, morri! Não deu! Mas ok, tá bom isso aqui, tá uma boa vida, os Magic estão ajudando, tá disputado! Tô gostando de ver! Vamos lá! Eu normalmente não gosto de Dust Bowl porque é um mapa que fica meio empacado e os rounds são muito longos, mas não é divertido às vezes quando as partidas são assim, bem disputadas! Vamos lá! Deu um aumento e você precisa pensar um pouquinho antes de atirar as suas granadas! Belezinha! O menino falou, tô em primeiro, mas o Prof é melhor! Que belezinha! Não, você é melhor Soldado 121, você é top! Vamos lá! Ah, temos aqui um Engineer, isso é bom! Deixa o Heavy ir porque eu tenho as minhas granadas aqui para sair voando, as minhas Stick Bombs! Eu posso dar autos pulos! Isso aqui acho que é um Spy! É um Spy! Isso aqui é um Spy! Não, não é um Spy! Ou é um Spy? Bom, não sei! Fiquei confuso! Fiquei confuso agora! Ok, o Heavy morreu! Quero tentar pegar o Magic ali, mas não consegui! Esse Soldier com chapeuzinho de festa! Que bonitinho! E aí Soldier? Ha! Morreu! Quero ver vocês adivinharem quem era aquele Soldier! Ele me fez uma cara de bravo! Que engraçado! Gente, mó comédia! Pois é! Uma das coisas mais legais de estar casado é poder jogar Team Forte e os Kashibs assim do lado! É mó legal! Ainda bem que eu li errado! Vamos lá! Vamos lá! Pepsman aí fazendo a narração da partida! Pepsman é gente boa, eu gosto dele! É! Eu sabia que o Spy estava escondido aqui! Ficou complicado que eu perdi um pouquinho de vida nessa brincadeira! Ixi! Meu Deus do céu! Eles têm uns um Engineer ali! Tá louco! Explodir as Sticks antes! Vamos voltando aqui para pegar a vida! Ah! O nosso Magic está aqui, o Retro Super! Retro Super é super mesmo! Vou botar umas Sticks aqui! E ali também! Ah! O Engineer moveu as coisas dele aqui! Vamos destruir o Dispenser! Ok! Tem um Sniper mirando em mim! Ai, meu Deus do céu! Quanta gente ali! Ah! Não consegui matar o Magic! Pô, Magic! Pô, Magic! Morra, Magic! Isso! Ok! Agora sim! A gente está quase com o Uber aqui! Vai ser bom! A Sentry ali está em um lugar ruim! Ok! Soltou o Uber! Ixi! Mas eles também soltaram o Uber! Meu Deus do céu! Ok! Ok! Pelo menos destruí a Sentry! Foi um fiasco isso aí! Mas eu destruí a Sentry pelo menos! E eles meio que desperdiçaram o Uber deles! Então... Sossegado! Vou pegar aqui o Teleporter! Tem um Heavy ali! Vou sair aqui só para dar um Spanner no Soldier bonitinho ali! O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? Fiquei preso! Ah! Ele já tem uma Sentry ali em cima, lá no alto! Ixi! Vai ser difícil isso aqui! É bom que a gente tenha essa base montada que está muito boa, mas vai ser difícil! Isso! Foi o Soldier! Agora eu vou! Depois vai o Spy! Spy vai por último! Isso! Ao invés de eu abrir ele, vou tentar sair aqui por baixo! Ver se eu consigo ajudar o Team de alguma forma vindo por aqui! Ah! O Scout aqui! Olha só! Vou jogar um... Fazer um Spanzinho básico ali só! Só por quê? Está ali no fundo também! O Magic soltou o Uber à toa! Ok! Acertei o Soldier ali! O naipe da criatura! Certo! Ah! O Engineer subindo o Sentry ali! Ah! Meu Deus! Poxa vida! Nossa Senhora! Fiquei preso ali! Que vergonhoso isso! Boa, Pyro! Isso aí! Bom que eu machuquei a Sentry e o Pyro foi lá e acabou com ela! Vamos lá, vai! Vou deixar o pessoal pegar os Teleporter e vou pulando lá! Acho que eu ajudo! E esse Pyro aqui eu acho que é um Spyro! Vamos lá! Vamos ver o que acontece aqui! Vamos lá! Ela subindo o Dispenser! Vamos deixar não! Vixe! Ok! O Scout machucou! Olha o Soldier bonitinho de chapéuzinho de festa! Ok! Pegamos o Scout! O Engineer puxou a Sentry! Tem um Sniper aqui! Os Soldiers! Não! Ah! Pelo menos não foi pro Soldier que eu morri! Morri pro Heavy! Ai ai! Tá boa essa partida! Tá legal! Tá vendo? Assim é bacana! A partida não está empacada, a gente está atacando, eles estão defendendo! Tá legal isso aqui! Aí sim! Beleza! Beleza! Vamos avançando neles aqui! Vamos ver o que está aqui! A gente vai tentando construir coisas ali! Vamos fazer um Spam! Nossa! Nossos Pyros aqui refletindo todas as Birosca e morri pra Sentry! Melhor, pior o nome do cara! Pô, mas tá difícil isso aqui! Os caras estão segurando bem! Vou pegar o outro Teleport aqui! Ah, não! Era o outro que eu queria, não era esse não! Vamos ver! Nosso Magic está com o Uber aqui! Vamos lá! Pode soltar, Retro! Soltou! Ok! Boa! 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 Meu Deus do céu! Eu não usei pra nada! Assisti! Que crítica dele! Que triste! E morreram os dois Magic por causa do Pyro! Eu sou um fiasco, viu? Tá louco! Deixa eu tentar mudar de lado aqui! O complicado é que eu vou falando e o Soldier lá vai adaptando a estratégia dele! Mas não tem problema não! A gente pega ele mesmo assim! Certo! Perdi vida aqui! Preciso de curas! Deixa eu recuar aqui pro Dispenser! Dá uns pontinhos pro Engineer porque ele merece! Ou Pepsman aqui! Isso aqui é um Spy? É um Spy isso aqui! Não, não! É um Pyro não! Valeu, Pyro! Ah, olha só o Pyro aqui! Que picaretão! Tá, vamos... Tocar umas granadas na cara dele! Deixar os Magic... Poxa vida! Cebolinha do Climmy! Não precisava fazer isso não, hein! É, eu sinto que eu não vou conseguir entrar lá como Demoman! Talvez eu devesse mudar de classe agora! Mas eu quero jogar de Demoman! Eu também não quero jogar de outra classe não! Só que eu não sei se eu vou com o Artemis Lever que eu tenho a medida normal! Só vamos tacar aqui as Sticks! Olha lá! Alguém destruiu minhas Sticks bombe! Não tem problema! A gente bota um pouquinho mais ali, eles não vão nem suspeitar! Vou botar ali! Eu só escuto o Engineer deles! Opa! Destruiu as Sticks! A gente tá com o Uber de vacinador aqui, mas não vai compensar ir por ali não! Deixa eu ver se o Retro me segue pra cá! Ah, machuquei alguém ali, tá vendo? Complicado também esse Spyro, viu? Porque tá louco! Ah, o Spy sapou a Sentra! É, mas com esse Spyro aí vai ser difícil porque eles ficam empurrando a gente pra... Engineer downtown! Que bonitinho! Vamos pegar esse aqui, ó! Esse é o que vai pro lugar melhor! A gente precisava de um Uber aqui, assim? Quase matei o Soldier ali! Certo! Porque esses Spyros aí estão do mal, viu? Tá, as Stick Bomb ali só, deixar carregando, o pessoal pisando no ponto... Tá, vamos lá! Porque a gente tá quase com o Uber! Retro, vamos subir o Uber aqui, ó! Deixa eu me machucar pra ele conseguir fazer o Uber rápido! Nossa, quase morri nessa! Vai, vamos lá, Retro! Bora, bora! Vê com o Uber que você ouviu lá atrás! Ok, pegamos aqui! Vamos pegar ali! Pegamos mais um ali! Beleza! Vamos jogar as Granada lá no ponto! Oh, meu Deus do céu! Não vamos deixar o Engineer subir nada ali, não! Deixa eu recuar aqui! Parece que tem uma Sentra ali, é! Ok, caiu! Matou esse Sniper que não tá prestando atenção em nada! Vai, vamos subir aqui, gente! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Aê! Conseguimos! Trabalha o equipe, ganha tudo, pessoal! Não tem nada que consiga vencer, trabalha o equipe! Não tem nada que consiga! Muito boa! Mas o time da Defesa jogou super bem também, eu gostei de ver! Eles seguraram muito bem até a hora que a gente se organizou e conseguiu empurrar tudo! Então é, vamos ver se aqui esse setor a gente consegue também, vamos ver o que rola! É! E assim, time bonitinho esse aqui, pessoal! Pessoal bacaninha que vem jogar no meu servidor! Curiosidade só, a gente chegou já a 200 banimentos no servidor! Tudo graças a denúncias aí de vocês, coisas assim que vocês mandaram pra mim! E realmente isso ajuda a manter a comunidade limpa aqui! É uma maravilha! Eu gostaria de ter toda uma rede de servidores pra poder fazer isso! Então assim, se você gosta do meu servidor, me apoia, por favor! Manda uma graninha aí! Que aí eu posso continuar pagando a conta dele e talvez no futuro ampliar as minhas operações! Que seria bom, né? Olha que servidor de qualidade com gente boazinha aqui, hein? Vamos lá! O Kame querendo participar do vídeo aqui! Ok, machuquei alguém ali! Vou botar as Stick Bomb aqui! Esse Magic aí tá chocado! Vai, vamos lá! Solta o Uber aqui, deixa eu estourar as minhas Stick Bomb! O Magic não tá mais vindo comigo! Ok, agora tá! Beleza! Mas agora não tá mais! Ai meu Deus, acabou o Uber! Olha o Spy! Olha só que picaretão! Tá, vamos tentar botar umas granadas ali dentro! Só porque... Ai meu Deus! Só vi a bolinha ali do Cebolinha do Climbi! Mó comédia o nome dos caras! Mas essa aqui eu acho que eles vão conseguir porque eles estão defendendo bem! Os caras estão conseguindo bloquear legal, gente! Vou fazer um spam de granada para aquele lado lá! Só um pouquinho! E ali dentro também! Tem sempre naquela parada escrota! É aqui! Tem sempre naquela parada escrota! O jeito que o menino descreve a exposição do mapa! Parada escrota! Ok, peguei o Spy ali! Sossegado! Nosso Spy vai capturar o ponto ali! Meu Deus do céu! Cebolinha do Climbi é uma verdadeira ameaça! Mas eu acho que eu quero subir aqui só para ver se não tem nenhum teleporte! Tem um Engineer safadinho aqui, tá vendo? Deixa eu ver se ele botou... É, ele botou um teleporter! Vamos tirar! Não vamos deixar não! Porque se eles subissem de novo aqui seria um problema do caramba! Então vamos lá! Nosso Medic daqui! Dois Medic na verdade! A gente tem um Heavy! Vou fazer um spam básico, botar umas Sticks... Opa! Stick Bomb crítica! Aí é bom, hein? Pegamos o Sniper lá no fundo! Ah! Beleza! Pegar uma galera, hein? Vamos ganhar isso aqui agora! Vamos lá! GG! Da hora, pessoal! Gostei! E acho que o servidor vai mudar agora para a gente poder ir no outro. Vamos ver! Ou vai trocar de mapa! Vamos ver o que acontece! Dependendo do que acontecer eu termino o vídeo aqui mesmo! Acho que vai... É, vai trocar de mapa! Então vou parar por aqui! O próximo a gente vê aí no próximo vídeo! Espero que vocês tenham curtido, galera! E até mais! Falou! Tchau! 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 Tchau!